They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone So royal, you'll revel you more than one together However you go, ever and ever after high Então o convite diz Basta entrar na Floresta Encantada E ela vai levar a gente até a festa Eu entendo Duas garotas sozinhas no meio do bosque O que é aquilo? É... um arbusto? Ah, é... Eu só tô com um pouco de medo da floresta Quer dizer, quem sabe o que vai acontecer quando escurecer Alguém tá observando a gente As aturas estão se fechando Ai, eu não tô aguentando mais É, Cupido A gente nem saiu da escola ainda Oh Oi, meninas Adivinhem, eu vou cobrir a festa da Lua Azul na floresta pro meu Miralcast E eu ainda tenho o ingresso extra Alguém falou o ingresso extra? Feibel Nossa Tinha alguém mesmo observando a gente Eu te observando? Ah, não Eu só tava passando E eu vi que a minha amiga Blondie Lokes aqui Tem um convitinho a mais pra festa Vamos logo Vamos pôr o pé na estrada Oi, pessoal Tô pronta pra ir Ah, você é convidada da Blondie É, bem A Blondie queria alguém pra fazer o cabelo dela Quem é sua amiga? Pessoal, essa é a Feibel Te levaríamos se pudéssemos, é sério Mas não podemos Ah, tá Então é melhor irem andando Vamos fazer isso E fazer alguma coisa juntas quando voltarmos Parece ótimo A não ser que nunca mais voltem Oi, e aí, Cerise? Calma, calma Eu tava pensando se você podia me dar umas dicas de viagem Ah, eu... eu acho que sim Digamos que eu seja uma viajante inocente por estas terras Qual seria o pior e mais perigoso erro que eu poderia cometer? Bom, é isso Ali à direita fica a Floresta Encantada E a Floresta Negra fica à esquerda O pior erro que você poderia cometer seria ir pela Floresta Negra Enfim, tenho que correr Peraí, mas você disse que... Ai, quem se importa? Como lidar com as rejeições? É só entender as direções A bifurcação deve estar logo à frente Tudo que temos que fazer é seguir esta placa Direto pela Floresta Encantada Daqui ela não parece muito encantada Ah, vamos lá, gente Não queremos nos atrasar Então seriam três para o chá além de eu e você E aí eu sirvo os bolinhos com cookies e os pratos com pãezinhos Hello, Raven! Desculpa Eu realmente não estava ouvindo É que o Dexter finalmente me convidou para sair E eu quero que esse encontro seja... Perfeito? Então eu conheço a pessoa perfeita para conversar com você Finalmente eu consegui Eu chamei a Raven para sair Nossa, o que foi que eu fiz? Problemas com garotas, irmãozinho? Blonde! Obrigada por ter vindo Eu sei que está se preparando para o seu grande Mirocast Ah, é É sobre a arte de decorar cupcakes Tem que estar tudo perfeito Ah, com licença Oi, esse cheirinho é de cupcake fresco Eu posso... Desculpe, querida Não trabalho mais aqui Tchau, tchau Nossa, que grossa! Enfim, a coisa é que eu tenho um encontro esta noite com o Dexter Uau! Não poderiam ser mais perfeitos! Um cupcake, por favor! Ah, o que estava dizendo? Bom, eu tenho um encontro e... Oh, um encontro! Tá bom Vamos fingir que eu sou ele e você é você Mas eu sou eu Eu vejo você e digo Nossa, olá, Raven Você está... Você está ótima esta noite Você hesitou Oh, o que há de errado comigo? Essa não, isso vai ser um desastre Vê se me escuta, irmãozinho Você é um Charming Tudo o que precisa é de seu sorriso nocauteador Tudo bem Deixa eu tentar Sério? E o segredo especial com os meninos é ser mais seletiva Por exemplo, aquele rapaz ali, ele é engraçado Aquele outro tem cabelo muito pra esquerda Aquele mastiga alto E esse aqui é estranho E uma vez que você lançou o seu sorriso matador Não precisa muito mais do que isso Basta ser incrível, alto, bonito, popular E incrivelmente bonito Basicamente, ser eu Ai, que droga Esse é misterioso, esse é canhoto E esse tem os pés grandes Blondie Esse é quieto, esse é ela Blondie Ela tem cupcakes Ah, um cupcake Um cupcake Blondie Ah, não É, você perdeu o controle dos seus poderes Mas olha, até que não foi tão ruim Esse vestido com tema de cupcake É perfeito pro meu mirror cast Eu acho que tudo vai dar certo Não, esses também não Estes também não combinam A festa da lua azul é hoje à noite E como eu vou poder andar pela floresta encantada na maior festa do ano Se eu não consigo nem encontrar o sapato perfeito Encontrei, lá está, essas pintas botas de cristal Elegantes e confortáveis Uma ótima escolha Ela é a sua cara Mas tá tudo bem com você? Você parece um pouco estressada Ah, eu acho que eu só tô um pouco distraída Todo mundo quer ir comigo E eu não consigo decidir quem eu vou convidar Bem, você sabe que eu até iria Mas não vai dar É que eu prometi pros caras Que a gente ia ver um filme de terror hoje no cinema Vem, vem Você tomou Como foi que você entrou aqui? Tava comprando um sapatinho Relaxa, Ashley Tenho certeza que você vai conseguir companhia Você vai se divertir muito Até mais tarde, querida Ashley Eu tava te procurando Não me diga Por acaso quer ir comigo hoje à noite? O quê? Não, eu me sentiria super desconfortável numa festa na floresta E por causa da floresta e da festa É, eu tô procurando a Cupido Por acaso você a viu? Não ultimamente Já tentou uma rocoslate café? Ah, obrigado Eu vou lá Ah, Cupido Eu queria te perguntar uma coisa Bom, como vê é meio pessoal E por isso eu fico um pouco nervoso e... Eu acho que em momentos como esse O melhor jeito é simplesmente Tomar coragem e falar Tudo bem Você quer ir no cinema comigo hoje à noite? Ah, é claro Eu adoraria Te vejo às oito Legal A gente se vê Você ligou Fora Parte 2 Ai, essas botas arrasam Cupido Aí está você Você consegue me ver? Porque conversando com o Dexter Eu já estava me perguntando se eu era invisível Eu sinto muito Mas eu tenho uma boa notícia Acho que você é a pessoa perfeita para levar na festa da floresta O que você acha? Quer saber? Eu preciso mesmo dar um tempo nesse negócio todo de romance Ótimo Vamos achar sapatos novos para você Seja deses Vamos! Vamos ama Quando você – texto Minha 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 Obrigada. Essa não. Cadê o caramelo? Quem é você? Você não trabalha aqui. Fica na sua, menininho cabeludo. Não liga pra mim. E aí? Você não é a Fable Thorne? A líder de torcida de Ever After High? O que você tá fazendo, trabalhando aqui? Eu não tô trabalhando. Olha, eu só entrei aqui pra bisbilhotar e conseguir informações, entendeu? Mas, por quê? Ah, você sabe. Simplesmente porque minha mãe é a fada má. Aquela que não foi convidada pra festa de nascimento da Bela Adormecida. Então ela amaldiçoou a tosse bebê a dormir por 100 anos. Eu só quero cumprir o meu destino como a fada mais malvada de todas. E aí, como é que é, bonitão? Vai querer ajudar uma garota? Bonitão? Essa não. Eu terei muito prazer em ajudá-la em sua missão, Bela Donzela. Oh, não. E aí, meu amiguinho? É um convite? De quem será que é? Estelê e ela, você e um acompanhante estão cordialmente convidados para a Festa da Lua Azul na Floresta hoje à noite. A Festa na Floresta? É uma das festas mais exclusivas de todas. Você nem consegue saber onde vai ser se não tiver um convite. E aqui diz que eu posso convidar alguém. Você quer ir comigo? É claro, mas... O novo cinema abriu hoje à noite e eu prometi que ia ver um filme com o Darren. Mas vai ser fácil pra você arranjar companhia. Quem não mataria pra ser sua acompanhante na Festa da Lua Azul na Floresta? Tá na hora de ir de penerta na maior festa de Ever After. Ai, que demais! Essa festa é o máximo! Um café grande com cobertura de caramelo, chantilly e tudo mais por conta da casa. E caso não saiba, o meu maior sonho sempre foi poder ir na Festa na Floresta. Ah, então... Eu achei que eu também iria. Peraí, se você está aqui, então... Eu queria um café pra me levantar, não pra me derrubar desse jeito. Não veja a hora pra desfilar nessa passarela usando um dos seus lindos vestidos, Ashley. É melhor ir de pressa. Vocês conhecem a minha história. As coisas meio que desandam quando o relógio bate meio-dia. Eu pensei que fosse meia-noite. Digamos que eu seja uma princesa da manhã. Legal, vai começar. Oi, Ashley. Minhas minhas irmãs. Oi, gente. Ora, ora. Primeiro um namorado secreto. E agora um desfile de moda secreto? Nem parece uma royal. Vocês são bem-vindas pra ficar e assistir. Não estamos aqui pra assistir. Estamos aqui pra ser modelos. Ou pensou que vocês, seus amigos, iriam ficar com todo o crédito? Ou pensou? Nós planejamos esse evento durante semanas. Não podemos deixar ela sumir. Meu destino tá dizendo que eu tenho que esperar por elas. O que eu posso fazer? Eu não posso mentir. Mas esses vestidos estão maravilhosos. Obrigada, nós mesmas que os fizemos. É, tudo isso aqui foi ideia nossa. Já chega. Temos que acabar com isso agora. O seu destino diz que você tem que esperar por elas, não é? Ah, é. Ai, eu entendi. Talvez seja melhor esperar pra ver o que acontece com elas quando o relógio marca meio-dia. O que está acontecendo aqui? Quem é o responsável por isso? Elas disseram que foi tudo ideia delas. Aposto que se sente muito inteligente, Ashley. Se o sapatinho serviu... Eles disseram que tudo estava esperando por você. Eles disseram que tudo estava set em stone. Mas agora você está se sentindo como um outro fim. Às vezes você tem que encontrar isso em sua própria. É um livro aberto, uma road em reversa. A brand-new hook.